A preocupação com a causa é tão grande que até mesmo empresas e associações estão fazendo doações para a pequena Laurinha. Assim, será com a Escudo Proteção Veicular. A abertura oficial acontecerá nesta quarta-feira, dia 1º de junho, na região central de Tijucas, no antigo cartório, próximo aos bancos, a partir das 8 horas. Para quem fizer sua adesão neste dia, 100% do valor será destinado para a campanha Salve Laurinha.